Olá, o Gestão Informa está começando e você vai acompanhar as ações e atividades do planejamento estratégico institucional. Professor, vamos falar de planejamento estratégico neste episódio e para a gente fazer um resgate, no ano passado, em 2021, o PEI realizou algumas atividades, como a avaliação do meio termo, a revisão dos status dos projetos estratégicos e eu queria que o reitor destacasse qual a importância desses movimentos que foram realizados e das demais ações que nós fizemos em 2021. É importante observar que, na perspectiva da gestão, planejamento é uma função importantíssima e o bom planejamento precisa ser flexível e continuamente atualizado. Então, o bom plano é aquele que permite a sua atualização, até porque os cenários mudam. Então, vamos pegar exatamente essa situação que nós estamos vivendo. O nosso ciclo de planejamento estratégico na instituição, o atual, vai de 2017 até 2026. Em 2014, 15, 16, nós fizemos um grande movimento na instituição justamente para discutir cenários futuros e, a partir desses cenários futuros, podermos traçar metas e, a partir dessas metas, projetos. Naquela época, ninguém sabia que ia ocorrer uma pandemia e que essa pandemia iria durar mais de dois anos. Então, obviamente, o planejamento precisa ser flexível e essa flexibilidade pode ser construída de diferentes maneiras. Uma delas, adotadas por nós, foi uma leitura contínua de indicadores econômicos, educacionais, externos e internos. Isso, quem faz a coleta desses dados, a análise, para subsidiar a gestão da instituição é a nossa assessoria de planejamento e avaliação. Então, esse é um processo contínuo. Desde 2017, a assessoria de planejamento e avaliação vai fazendo coleta de dados, análise, para ir desenhando ou redesenhando os cenários que vão sendo discutidos. No entanto, quando se aproximou da metade do ciclo, o final dos primeiros cinco anos, nós entendemos a necessidade de fazer uma avaliação de meio termo. E qual é a importância disso? Justamente para que a gente possa atuar de uma maneira mais sintonizada com a dinâmica do ambiente externo. Nós precisamos lembrar que a gente trabalha dentro da universidade, dentro de uma perspectiva de gestão sistêmica. A universidade, ela precisa ser entendida como uma organização que tem uma relação com o seu meio ambiente, uma relação que implica em ser influenciada pelo meio, mas também influenciar o meio. E quando a gente fala meio, a gente está falando de variáveis educacionais, econômicas, sociais, que precisam ser continuamente atualizadas, para que nós possamos revisar os nossos objetivos, metas, e realinhar os nossos projetos e planos estratégicos. Então, a importância é, sobretudo, nós criarmos uma relação com essas mudanças que vão ocorrendo, e o cenário sempre muda, de uma maneira pensada, de uma maneira sistemática, uma maneira que nos permita concentrar esforços na direção do fortalecimento da nossa identidade institucional, enquanto uma universidade comunitária, enquanto uma fundação pública de direito privado, sem fins lucrativos, e que é filantrópica. Então, tudo isso faz parte desse movimento da gestão, uma gestão que se caracteriza como uma gestão participativa, co-criativa, onde o planejamento, então, é um processo vivo, que precisa ser constantemente revisitado, para que nós possamos refinar e afinar as ações na direção de onde a instituição deseja chegar. E, neste ano, alguns grupos já se reuniram, para discutir, para avaliar esse processo. Como serão os próximos passos, e quais as expectativas para esses novos encontros que serão realizados? Então, no ano passado, nós finalizamos a primeira metade do ciclo, que estava documentada num documento, que era o PDI de 2017 a 2021. No final do ano passado, a partir de todo o movimento que você citou, e que incluiu mais de 50 workshops com diferentes pessoas da nossa instituição, nós revisamos a nossa identidade, a missão, visão e valores, os nossos próprios objetivos estratégicos, metas e os nossos projetos estratégicos. Muito bem. A partir dessa revisão, foi elaborada uma proposta de um novo PDI, de um novo plano de desenvolvimento, porque o planejamento é o processo, o produto desse processo é um documento chamado plano. Então, o plano de desenvolvimento institucional, para o período de 2022 até 2026, foi aprovado pelo Conselho Universitário o ano passado. Então, nós estamos no primeiro ano de vigência desse novo plano, que está dentro do mesmo ciclo do planejamento estratégico de 10 anos, mas que foi atualizado. E como você comentou, agora nós estamos num processo de realinhamento das equipes de cada projeto estratégico, uma série de ações sendo tomadas. Vou citar algumas muito rapidamente. Por exemplo, a questão da melhoria do nosso desempenho no Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, tanto no âmbito da graduação, quanto do mestrado e doutorado. Esse é uma meta de nós alcançarmos, até 2026, o IGC, que é o Índice Geral de Cursos, um indicador mensurado pelo MEC, que seja maior ou igual a 4, numa escala de 1 a 5. Então, existem projetos estratégicos que estão trabalhando, seja no âmbito da graduação, seja no âmbito do estrito senso, mestrado e doutorado, para que os nossos cursos de mestrado, doutorado e graduação melhorem as suas notas, seja no Enad, seja no conceito CAPES, porque isso vai influenciar o IGC da instituição. Esse é um exemplo de ação. Então, as equipes estão sendo orientadas a redimensionar o projeto, repensar, a partir de uma análise de onde nós conseguimos chegar até 2021, e que ações nós precisamos empreender até 2026 para alcançar aquela meta que foi aprovada pelo Conselho Universitário. Da mesma forma, a gente pode citar um outro objetivo estratégico, que é o fortalecimento da Univille como uma universidade inovadora e empreendedora. Então, lá, por exemplo, existe um projeto estratégico que é aperfeiçoar a inserção da Univille e do Inova Parque no ecossistema regional de inovação e empreendedorismo, seja aqui em Joinville, em São Bento, em São Francisco. No escopo desse projeto, por exemplo, houve já ações como a de assinatura do convênio com o Ágora Tech Park, que é o centro de inovação aqui da região, fortalecendo a relação entre Univille e Nova Parque e o Ágora, para que a gente possa participar do movimento do nosso município, de fortalecer a inovação e empreendedorismo. Então, um exemplo concreto de ação, ocorreu o Ágora Expert, com uma equipe de professores da Univille, com a participação do Inova Parque, que participou desse evento, que tinha como objetivo trabalhar com professores da educação superior de Joinville, os conceitos relacionados a startups, a negócios, para que eles possam entender um pouco mais profundamente a dinâmica que existe nesse ambiente de startups e abordar esse tema com seus alunos no momento apropriado. Então, esse é um outro exemplo de ação que visa nos colocar no âmbito de um cenário que vem se desenhando, um cenário de fazer com que Joinville seja um ecossistema de inovação e empreendedorismo cada vez mais fortalecido, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito nacional. E a Univille e Nova Parque têm isso como também um objetivo estratégico. Perfeito. E, professor, qual a contribuição do PEI e suas decisões nas atividades acadêmicas, administrativas e na própria relação com a nossa comunidade de São Beno Sul, São Francisco e aqui em Joinville? É importante destacar que a palavra estratégico, às vezes, tem uma compreensão até equivocada das pessoas, que o estratégico é algo fora do contexto do cotidiano. E não, na verdade, o estratégico é pensar a longo prazo o que nós temos de fazer hoje para alcançar a visão que se pretende. Então, quando nós desenvolvemos um planejamento estratégico, além de nós refletirmos sobre o que a instituição é, a sua missão, e quais são os seus valores, nós também nos propomos a pensar o futuro em termos de uma visão, onde nós queremos chegar. E para concretizar essa visão, nós precisamos de ações hoje. Então, o planejamento estratégico, ele tem essa perspectiva, eu diria assim, de visão de futuro, mas é algo que a gente constrói no cotidiano. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Na parte acadêmica, nós temos uma identidade comunitária e, como universidade, temos ensino, pesquisa e extensão. Vou destacar aqui a extensão universitária, que é uma característica muito importante para as universidades comunitárias. As universidades comunitárias no Brasil, elas têm uma grande tradição extensionista, certo? Então, quando nós pensamos em curricularização da extensão através de um projeto estratégico, nós estamos pensando em como inserir em todos os cursos de graduação da Univille, hoje, atividades de extensão, para que o estudante possa, através da curricularização da extensão, através do contato que ele faça com a comunidade, por meio de projetos, programas e atividades de extensão, ter uma formação mais contextualizada, uma articulação teórico-prática. Então, esse é um exemplo do que está acontecendo hoje. Nós temos aí a implantação da curricularização da extensão na universidade. Por força de uma determinação legal, o Plano Nacional de Educação de 2014 prevê que todo curso de graduação no Brasil tenha, no mínimo, 10% do seu currículo envolvido em atividades de extensão, projetos, programas, eventos, prestação de serviço. Mas, para além de cumprir essa exigência legal, a Univille entende que, estrategicamente, é necessário trabalhar a curricularização da extensão, desde hoje, inserindo atividades de extensão em todas as matrizes curriculares dos cursos de graduação, para que nós possamos qualificar ainda mais a formação que a gente oferece para o nosso estudante. Então, esse é um exemplo bem claro de como o planejamento estratégico, através de um projeto denominado curricularização da extensão, está ocorrendo no cotidiano da instituição. Então, hoje, todos os cursos estão envolvidos na implantação dessa curricularização da extensão. Outro exemplo. Quando nós falamos que a Univille pretende fortalecer a sua inserção no ecossistema de empreendedorismo e inovação, existe lá um projeto estratégico que visa o fortalecimento da relação entre a Univille e o Nova Parque por meio de projetos e atividades desenvolvidas tanto pelo Inova Parque, quanto pelos cursos de graduação e de pós-graduação da universidade. Então, há vários cursos que estão desenvolvendo projetos em parceria com o Inova Parque ou em parceria com outras instituições externas, entre elas o SEBRAE, por exemplo, para fomentar a educação empreendedora como um eixo formativo da graduação na universidade. Então, isso é algo que está acontecendo concretamente, a partir, inclusive, de uma decisão estratégica, porque isso foi incluído no planejamento estratégico, no plano de desenvolvimento institucional, por meio de objetivos, metas e por meio de projetos. Então, só esses dois exemplos já mostram que o planejamento estratégico, ele é realizado hoje, nas atividades todas que nós desenvolvemos. Claro que existem atividades que têm âmbito operacional e outras âmbito tático-gerencial. Mas, se nós olharmos um pouco mais perto, nós vamos ver que a execução do planejamento estratégico ela se faz no cotidiano da instituição, por todos nós, em qualquer nível decisório da instituição, e em qualquer das atividades que são desenvolvidas dentro da universidade. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua palavra e pelos esclarecimentos acerca do PEI. Obrigado, Diego, pela oportunidade. E, novamente, destacando para a comunidade que o planejamento estratégico, ele é um processo contínuo dentro da instituição, que o documento de referência é o plano de desenvolvimento institucional e que nós vamos estar cada vez mais divulgando não só esse documento, mas, sobretudo, os resultados que vão sendo obtidos a partir da execução dos projetos que estão no PDI e que visam a consecução dos objetivos e o alcance das metas que foram discutidos amplamente pela comunidade acadêmica e aprovados pelo Conselho Universitário. Perfeito. Então, te espero no próximo episódio. Obrigado, Diego. Obrigado, Diego.